Vamos lá, Agatha. Acionar a Amanda Oliveira, tá rodando o posto de gasolina. Ontem, quando a gente falava sobre o anúncio feito pela Petrobras, logo na sequência, foi anunciado também a redução de 44 centavos no litro do diesel e 40 centavos no preço do litro da gasolina, que é vendido para as distribuidoras. E aí a Amanda rodou alguns postos, conversou também com os motoristas pra ver se já dá pra sentir pelo menos alguma coisinha na prática. Amanda, bom dia pra você. Oi, Agatha. Bom dia a todos. Olha, infelizmente, ainda não. Nem gasolina, nem diesel. Rodei postos da zona sul do Rio, da região central e também aqui da zona norte. A gente tá agora aqui no pinzinho da Vila da Penha, chegando a Cordovil. E essa redução ainda não chegou no bolso, não chegou nas bombas. A expectativa dos motoristas é que chegue ainda essa semana. Muita gente teve que, não pôde, né, esperar. Aí essa redução já teve que abastecer novamente. A diminuição anunciada ontem, como você falou, passa de R$3,18 pra R$2,78. O valor do litro da gasolina da Petrobras para as distribuidoras. O diesel foram R$0,44, bem significativo. De R$3,46 pra R$3,2, perdão. R$3,46 pra R$3,02 por litro. A estatal ainda anunciou também a redução do GLP. Em R$0,69 o preço médio do GLP. Em nota, a Petrobras ressaltou que o valor final, até chegar no consumidor, depende muito. Tem muitas variações ainda de mistura de biocombustíveis, impostos, margens de lucro da distribuição e também da revenda. E hoje, conversei com alguns motoristas e eles ainda não viram nada de redução pelo Rio de Janeiro. Da minha janela eu tô olhando, eles não abaixaram o preço, não. Bom, aí fica aquela dúvida, né, que quando é para aumentar, é rápido. Ainda não vi chegar na bomba, não. O dia tá começando, tem que dar uma volta pelos postos pra dar uma olhada. Não teve jeito, tive que começar o dia botando gasolina. Eu acho que ainda pro final da semana deve começar a aparecer, no máximo na virada da semana que vem. Tomara, Donola. Sim, tomara. Essa foi uma reação. Reação pro consumidor, pro nosso bolso. A reação em bolsa também foi interessante depois do anúncio e ninguém sabia na prática como o mercado reagiria aí ao fim dessa paridade do preço internacional. Porque agora nós temos aí uma cesta que compõe, Agatha, esse cálculo do preço da gasolina e do óleo diesel. Até ontem ou até agora, essa cesta era composta por fatores internacionais, desde o governo Temer ali, estamos falando de outubro de 2016, que era exclusivamente a paridade com o mercado internacional. O dólar, o Brent, que é o preço do barril, é o barril usado pra fazer o cálculo desse valor. Agora nós temos, Rodolfo, nessa cesta alguns componentes internos e é esse cálculo que parece muito complicado e ainda pouco transparente pra todo mundo, pro mercado, pra sociedade, a reação de bolsas ontem foi até positiva, perto dessa nuvem, e aqui não se coloca nenhum problema de ética ou de ontologia na coisa, mas de transparência, espera um pouquinho. O que a gente vai considerar pra fazer esse cálculo do preço final de gasolina e diesel, considerando-se os fatores, os critérios de ordem nacional, ainda a gente precisa entender melhor essa história, né? É verdade, ficou parecendo uma coisa meio subjetiva, né? Ontem o mercado, na verdade, reagiu de maneira positiva, porque lá atrás já havia precificado a escolha de um sistema de preços muito pior, talvez lembrando do tempo do comando de Dilma no país e pelo que ela fez com a Petrobras. Então, como eles esperavam no mercado algo muito pior, já havia sido anunciada a mudança da política de preços, quando ela veio anunciando que continuaria com algum balizamento, que foi o que disse o presidente Jean-Paul Prats ontem, no mercado internacional, houve essa reação até positiva. Mas, como disse o Donola, como não se divulga o que é a fórmula, não foi tão, tão, tão positivo assim e ainda há dúvidas. Sobre os preços hoje nas bombas, o que existe na verdade, mas como falou agora pouco o ouvinte, na hora de subir tem um monte de malandro, né, de uma parte do setor que sobe rapidinho, na hora de descer não é assim, porque todos alegam, e nesse caso é verdade, que, olha, eu tenho que esperar chegar o combustível com preço novo. A partir da zero hora, ele diminuiu na refinaria. Até passar pela distribuidora e chegar na ponta no posto com o preço novo, eu preciso zerar o meu tanque aqui para isso. No caso do botijão de gás é a mesma coisa. Quando ele chegar já com o preço novo lá no cara que vende perto da tua casa, ele vai te repassar, ou esperamos, inclusive que o Procon fiscalize. Sobre a política de preços, para voltar a um assunto que eu já vinha comentando desde o ano passado e volto a falar, aliás, eu comento isso, pelo menos nessa linha do que eu vou falar. Desde o governo Bolsonaro, então não é que eu estou aqui com uma opinião de momento, ontem o presidente da Petrobras, ao dar uma entrevista exclusiva à Juliana Rosa, no Band News TV, ele soltou uma frase que eu venho, de alguma forma, colocando já há bastante tempo, que dá lastro para essa nova política de preços. A gente já vai soltar na sequência, mas basicamente é, ou nós somos uma estatal e produzindo algo como 70% do nosso consumo. A gente considera isso na formulação de preços e coloca o que a gente produz aqui, com o custo daqui, com a margem de lucro aceitável daqui, e compõe o preço, ou, pelo amor de Deus, essa visão ultra gigantesca liberal, que aliás era do Paulo Guedes, do tipo, somos totalmente pareados com o mercado internacional, como se a gente não produzisse nada aqui. Pombas, pega um país que não produz absolutamente nada, esse que não produz nada, ele precisa importar tudo, consequentemente a paridade dele tem que ser internacional, tem que ser de acordo com o que está cotado o barril, com a variação da moeda estrangeira na terra dele, no país dele. Agora, a gente que produz, você não considera isso? Então, a soja aqui, a gente sendo o maior produtor de soja do mundo, a soja aqui tem que custar a mesma coisa do que de um país que não tem soja? A Ucrânia, que é uma referência no mundo em fertilizantes, o preço do fertilizante na Ucrânia, fora de guerra, tem que ser igual ao do Brasil, que é importador de fertilizante da Ucrânia? Tem cabimento isso? Tem, sabe em qual? Cabimento de uma empresa totalmente privada, que quer visar absolutamente o lucro apenas. Então, tudo bem. Então, vamos discutir em sociedade, aprovar se isso acontecer no Congresso Nacional, vira-se uma empresa privada, você cria condições para isso, para botar concorrência em refinarias e tal, hoje está basicamente na mão da Petrobras o refino, e aí você distribui e vamos ver se vai dar certo essa fórmula de mais concorrência no privado e sem o Estado dentro, se ele funciona. Enquanto não é para uma decisão que está aí, aliás, nem o governo, com o comando liberal de Paulo Guedes, conseguiu avançar e enfrentar a privatização da Petrobras, porque há muitas e muitas linhas contrárias a isso, então, espera aí, enquanto for estatal, não dá para somente pensar em quem vai levar dividendos do outro lado. E olha que com o meu dinheiro, pouquinho que eu vou conseguindo juntar, eu tenho ali alguma coisa em fundos, aqueles fundos ali de misto de ações, que tem Petrobras dentro. Então, poderia muito bem estar aqui super feliz e querendo que os caras arrebentassem a boca do balão. Não é o caso. Bota a sonora, por favor, do presidente da Petrobras aí. Agora, a grande vantagem para o consumidor brasileiro, para a economia brasileira, para as pessoas no Brasil, cidadãos brasileiros de um país autossuficiente em petróleo e que tem quase autossuficiência, a maior parte das produções que precisa de combustíveis que giram a economia e que fazem parte do seu dia a dia, é que a volatilidade é bem menor quando você utiliza as vantagens competitivas que a Petrobras tem. Outra coisa é que nós produzimos no Brasil. Então, o que estava sendo praticado era o preço do importado colocado no Brasil. É como se você tivesse comprado café no Brasil, a preço, café em pó no supermercado, ao preço do café da Alemanha, mais o frete colocado no Brasil, sendo que você produziu o café aqui mesmo. É isso aí. Acho que tem que ter mais transparência, não tenho dúvida que sim. Numa fórmula a ser divulgada, até porque a Petrobras hoje, eu acho que tem 30 e poucos por cento do governo federal, é majoritária, é controlador, mas tem grande participação do mercado privado em ações por aí. Então, ele precisa se explicar, precisa ser transparente na política de preços. Agora, tem lógica o que está dizendo o presidente da Petrobras. Vamos esperar os próximos passos de toda essa discussão, para onde que vai isso, e também as repercussões ao longo do dia de hoje, de uma forma geral, para ver se alguma coisa vem nova no meio desse caroço do Angu aí. É isso. São 9h51. Falando em caroço do Angu.